Minha irmãs, minhas camaradas, você também é que mantém a contatícia toda semana. Você também também junta comigo para não manter a melhoria para todos os irmãos que estão mandando. Aqueles que dita para a via da corona, mas aqueles que dita em qualquer outra doença. Para Deus, Pistelos, Vida e Saúde, pela ANTA, para nós todos juntos, não por tomar conta da nossa cabeça. O que eu falo desde o início, não continuo a insistir nela. Nós se vivemos como profissionais de saúde estando a dar melhor do que a Tenei. Não se vive como a cadaquim está na esforça, dentro de si próprio competência, de si capacidade. Mas aqui que não falarei de início, e para si, Nukuma, está claro. Se você olha números, não aumenta. Se você olha a quantidade de guindos que estão afetados, tendo em conta o número de nova população, que ela tem a ver com a nova governação como um todo. Se você tem uma governação competente, se você tem uma governação de guindos que têm compromisso com o povo, se você tem uma governação que não conseguem garantir respeto da parte da população, já seria quase impossível combater esse flagelo que nós temos no Oriente. E ele que está criando todo esse problema, infelizmente, não tem esse número tão grande de filhos dignos que estão na perda de vida. Mas nós temos que começar para falarmos com uma... Nós temos que ter uma guindos de dião. Nós temos que ter um desejado no país. Eu pensava que nós somos amigos, meus camaradas, que têm a vontade de poder olhar. Mas esse mal não acabou para perceber como é... Mesmo aquele guindos que estão aqui do outro lado, que elas talvez próprias como é a desejado. Fabiá, de repente, nota como é... Se chuva atingi, não é que vim chuva, domingos tem culpa. Se sol sai, mas chuva vim cair, domingos tem culpa. Se bufurta, domingos que põe bufurta. Vou comprar 10 casas na Portugal, domingos que tem culpa. Alguém está tendo a coragem de firmar na metade de gente. Vou falar com o meu filho, Fumpi. Amigo para ele. Amigo que criá-lo. E chega à altura da coisa, alguém chega e tirá-lo, e trangá-lo, e caba-cá-lo, e cria um problema. Irmãos, Fumpi ladrondade. Fumpi. E agora que toma 12 milhões de não dinheiro. De dinheiro que deveria cumprir a escola, cumprir o hospital, cumprir a estrada. O subúmice tentam de dar camponeses para poder melhorar a seplantação de canhú. Vou tomar aquilo tudo para ir ao bolso. O bim Lisboa vou comprar caças com o miste. O bim Lisboa não fala com o domingos que tem culpa. Mas mais interessante, não é com o domingos? Isso é uma guinthes a desquisi. Há pouco tempo, o Banco Mundial manda uma auditoria para Guinevisão. A boa dita costa far, vou falar com o cara não apresenta a conta. O cara não aceita nada daquilo. A hora se não gasta se contra o médio não é fantasma ou acha que o boteiro é guinthes que não permitiu limpar tudo aquilo situação. Então vou falar com o bom gosto que não tem papel de fumpir porque eu gosto que é problema realmente por resolver. Mas a minha nota como é que é aquele problema. É problema ainda mais grave do que esse. Vou permitir guinthes como a guinthes na Bindiceca caiu a 2.000 francos. Sabia nós não conseguimos a pula na 1.000 1.250. A boa dita chegou e falou não, ela não pula o pulo na 2.000 francos. Essa ano guinthes que caiu 250.000 300 francos. Quem que tem sorte. Então a população está na passa mal. A população está na dificuldade. Sabia aquilo que está deles dinheiro para poder resolver esse problema. Em vez de o bote assumir. Em vez de o firma de André Guinto pedir eles desculpas. Sabia de prejuízo que eu queria eles. Portanto ainda a coragem de falar que parte de castanha talvez que lhe acabar. Mas agora não tem que repor fumpir para mim continuar a ganhar dinheiro. Para mim a bolso continuar realmente está cheio. É que manda para mim tudo isso que não ouvi. Não fala não, isso é um turbado de patetice. mas um dia ainda acaba na Guiné-Bissau porque lei não é fermentada regras não tem justiça não pode funcionar. Mas não salta para não? Vou falar com a mão a nossa senhora é bem de petróleo. Petróleo. Se tem negócio de caminho nunca é maté. E negócio de petróleo. Nem como Estado nem antes de Estado nem depois de Estado. Não chega de hoje uma fotografia de três gente que vai em Dubai. É falado com a e vai para lá é falado com a e vai para lá bem de Deus de Guiné-Bissau. Vai de mim. E aqui indes lá que na história de Bindigiu é papel também de petróleo. Mas é que nome que apoia eu não vou fazer lá. Eu não vou fazer nenhum tipo de negócio. E são eles que têm não só finanças que têm negócios estrangeiros para apresentar um documento qualquer coisa que está mostrando como eu esteve ligado a algum tipo de negócio de tipo. Mesmo que ele corretos para mostrar. Talvez você está a lembrar a viva minha memória. ninguém acaba de resolver o salto a massa. Não. Domingos dá um manga de dinheiro que dividia a cinco camaradas dentro do partido. Que dividia a Guinness. Para a Guinness poder ser para que outros poder candidatar para outros poder ser atal para poder ir ao partido. Que era um turbado de mentiras impressionantes. Mas a mim sou uma camisissi aqui mesmo o caminho de Guinness. e tem uma coisa só que não entende. Se contra dinheiro que dado ir para resolver o problema dentro do partido não tem problema do partido. Primeiro coisa. Segundo coisa. Quem que pode pedir conta de dinheiro e quem que dá dinheiro? A não ser que eles que dêem dinheiro. Lá já pode pedir conta. Mas o que mais interessante nesse estudo é que ele está acabando para mostrar como mentira realmente tem perna muito curta. Que era por um lado não está falando como não furtar dinheiro. Não tomar dinheiro lá do Estado que ele não faz campanha. mas por outro lado você falou com uma e dado uma manga de dinheiro lá fora ele comandou e bem. Bom, eu tenho que decidir o que eu vou achar com uma melhor. É que eu posso garantir tudo quem que é militante e tudo quem que é simpatizante que está acompanhando a PIGC. Quem que chega a PIGC e não tem alterações que faz e tem modernidade colocada. Ou se não chega a altura de campanha eles tem meios em conta naquela altura. A única diferença que tem e de com uma o que não ajudou do que ele não pula o serviço do partido de Guintz ou já. Nunca aquilo que chegará a acontecer no partido. Nunca. E então aquilo diz a manga de Guintz pouco à vontade mas aqueles que ajudaram realmente e que não mantem relacionamento com ela. O que ele está falando e que tem nada a ver que eles não ouvem. Ele comandou está absolutamente tranquilo. Não espera como de mesmo forma que Guintz que está lá fora está preocupado que não há partido. Não espera como está também preocupado que se é próprio partido tem a apresentação e contas lá para Guintz saber realmente o que é que está na batida. Mami e que é que tem preocupado nós. A nós que é que tem preocupado e que notícia que deveria preocupar no nosso tudo. A hora que não falaram ainda haviam um equipamento ainda haviam um material que a hora que não colocaram não podiam ouvir conversa de tudo que não podiam seguir conversa de tudo que eu escreviam na internet o que eu fazia a non não não se vi. E era bom propriamente tenho que começar a falar com uma primeiro ilegal de república de guinemissão segundo politicamente incorreto não quero dizer tal terceiro tecnicamente nunca falei impossível mas muito difícil para eu poder seguir um alguém eu poder seguir um grupo de guinemissão eu poder escutar um grupo que vou falar é guinemissão mas seguir tudo o filho de guinem e não será quase impossível ele comanda quem não pensa drito e não fala não se quer mistir e controla serviços de segurança e controla serviços de contra inteligência militar para partir do palácio da república vou ter a capacidade de controlar tudo o que passa no quartel o que passa no serviço de segurança mas é só para dizer para ser a boca até decidir que ninguém fala com alguma acusa e assim sucessivamente não pode estar tranquilo não pode dizer não falar que tem que tem nenhum problema porque na verdade quem é o papel desse só vai o direito ele próprio que se alcança que é o papel dele ele próprio e na verdade o que não acaba para acontecer e como é serviço existia na Senegal e existe na própria presidência de Senegal e tudo é uma campanha que passa e montado de fora de Guiné-Bissau então é importante para montar uma estrutura que permitiu ter acesso a todo o mecanismo de comunicação interno foi monitorado a partir de fora ele tem que chamar atenção de nosso tudo a nosso tudo e filhos de Guiné-Bissau não toma conta de nosso país amanhã pode ser muito tarde não é bem arrepender não nem dá muita culpa não está na manga de puxa puxa não tem nenhum justificativo que não enfrenta no coração se a non tocou palma não combatendo liberdade se não está falando com uma estrutura militar e faz um trabalho glorioso e podia ter um propósito muito grande qualquer propósito independência liberdade autodeterminação ser o capaz de tomar conta de boca cabeça aquilo que pui não está na glória ou que não recebi independência a os não toma aquilo tudo para não ter na mão de um outro índes que depois ainda me vindo de tudo outra forma lembra tudo quem presta esse serviço e tem que servir como tem a obrigação de saber o que está na lei e o que está na lei agora serve um propósito contra lei do país então na última mensagem dirigir a um conjunto de entidades a começar para comunidade internacional e teremos consciência claro de como aquilo decisão que toma na maio e com decisão correta nem decisão equilibrada também falar perante esse quadro sanitário que não tem perante esse quadro político que não tem outra saída não tem que buscar uma solução equilibrada então não não pedi para não reconhecer um candidato e depois não acerta também como houve uma eleição no março de 2019 e portanto que está permitindo para não encontrar uma solução política a seguir o que acontece vou cumprir o que vou pensar como é bom para você que outro vou falar com não tem direito que cede ao misto fala agora se conselho de segurança retoma que mesmo assunto e fala não como deve entender isso é sim sim e de implementar que tal está para falar com não ou conselho de segurança no papel e que se não havia conselho de segurança se vir um gozar ora que pronuncia que ele podia decidir vida de guintes que ele podia decidir destino de nação nunca buscaram reunir conselho de segurança para tomar decisão sim botar atualização de que não passa no terreno até o último minuto antes de entrar conselho de segurança então não me estipir para lembrante guint como nós e membros de pleno direito de CDA CDA tem um mandato de garantir segurança na Guiné-Bissau não só instituições não só titulares de órgãos de soberania mas toda população de Guiné-Bissau para não poder viver num quadro de normalidade e que a força armada acaba ali e estruturas de segurança acaba ali e não descobre na cabeça num quadro de instabilidade que passa tanto tempo que há nós próprios que se querem não falar que não precisa de ajuda e que é normal para ser do momento que o CDA que tem mandato que tem capacidade na vir a situação de Guiné-Bissau mas a partir do momento que o Conselho de Segurança pronuncia pensa como quem não pensa direito é melhor elevá-la sério porque uma estrutura suma Conselho de Segurança e única estrutura a nível mundial que tem competências próprias para dirimir situação potencialmente de conflito na qualquer parte do mundo mensagem má forte e dívida continua cedo a não força de defesa e segurança para estar alinhado com aquilo que deles glória na passado que serve o sirvi Guiné-Bissau e não sirvi interesses particulares de cada um som de nós sobretudo hora que serve um som de nós comecei levando a choque comecei levando a guerra comecei levando a conflito comecei metido num buraco e na saído muito tarde para nós tudo e na fim dirigir ao povo guineense para falar com uma vida que trata e no futuro que trata não pode ter outro que se está distraído ao ponto de não se preocupar o que não aconteceu no país não sou traído liberdade todo o dia não acalantado todo o dia não ameaçado não filho sequestrado é assutado não não sinta não não fala como cada que acontece que não está falando que não é depois como é não serve é quando a mim se lembra uma coisa elástico o testículo vai ter no limite que pode esticar hora que ultrapasse aquilo e sabe e que não pode servir aquela função de sede elástica andando de noite e galá não lanta não lembra do meu país e não ser capaz de resgatar no futuro até outra semana para hospitá-nos vida que saúde e para dar no tudo capacidade de não colocar Guiné Visão em primeiro lugar obrigado